Vai ser com o Pacaembu lotado e o torcedor do Corinthians tem que estar ligado. A polícia militar armou um esquema especial de fiscalização para essa partida. Segundo o comandante da PM, a própria torcida do Corinthians vai ajudar a evitar tumultos e novas punições. A volta da torcida corintiana ao Pacaembu pela Libertadores vai exigir atenção especial. Querendo evitar novas punições, o departamento jurídico do clube esteve na reunião com a Federação Paulista, as torcidas organizadas do Corinthians e a polícia militar na segunda-feira. Veio e solicitou a torcida realmente que se caso o Corinthians tome alguma punição com relação a sinalizadores dentro do estádio, essa punição vai ser um tanto quanto serve. Hoje tem um agravante que é justamente uma punição muito mais severa ao Corinthians no caso de reincidência desse tipo de sinalizador em estádio. Sinalizadores sempre foram proibidos em estádios, mas graças ao episódio em Oruro, na Bolívia, a fiscalização será ainda mais rígida. Nós temos alguns policiais que ficam junto ao porte visualizando tais tipos de torcedores com condutas diversas das normais. Esses torcedores são retidos, é feita uma revista minuciosa e muitas vezes nós logramos êxito em achar uma série de materiais proibidos, sim. E mesmo se alguém conseguir passar com objetos proibidos, a polícia conta com uma ajuda para localizar e prender o infrator, a própria torcida. Muitas vezes dentro da torcida, quando existe um torcedor que apresenta um tipo de postura como essa, ele assina o sinalizador e é visualizado pelos próprios torcedores das organizadas, estes de imediato já vão e já tomam as devidas. Vão lá, conversam, tentam abafar o sinalizador, sumir com o sinalizador. Quarta-feira, a festa da torcida corintiana vai voltar ao Pacaembu, mas dessa vez, restrita aos gritos de apoio. Vão lá, conversam!